Olá nosso Tricolor, tá começando mais um dia de leão, dessa vez Fortaleza e Palmeiras pela primeira rodada do retorno, né, do segundo turno Bom, dessa vez eu vou pra JGT, a torcida de segundo escalão do Fortaleza Jovem garra tricolor, ó, tô com os materiais tudo aqui, fazendo sempre aquele make-up que vocês gostam E é, hoje teve um bucho, eu sempre entro com o meu tripé, barraram hoje Aí eu consegui deixar lá com o cara lá da JGT, fui super firmeza, depois no final do jogo eu vou pegar com ele Céu de menos, mas venha pra JGT, conheça as outras pessoas do Fortaleza, se não a turma, né Vá pra todo jogo, vá pra um setor, vá pra tudo, pra PECB, pra JGT E é o seguinte, cara, se você for pra cada setor, cada setor tem uma regra Como por exemplo, aqui na Imperial Norte, que é o setor da JGT, a padronização é azul Então vende azul, camisa azul, boné azul, se você for pra Superior Central, ali perto do escanteio esquerdo, né Vai de vermelho, chegue lá com a galera da PECB Se você for pra Superior Sul, vai de branco Respeite as regras da sua torcida e faça sim uma torcida maior, independente se é a sua, né Então esse é o recado que eu tenho pra hoje E antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito Deixe seu like quando tá a meta aí de mil likes pra esse vídeo, né Inclusive não tô redentando pela fase do Fortaleza, mas acho que mil likes vocês conseguem bater Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Netbet Muitíssimo obrigado Netbet pelo apoio, o melhor site de apostas do mundo Se você é manja de futebol, basquete, tênis, qualquer esporte, seja ele qual for Clica no primeiro link da descrição, dá uma olhada no site dos caras Que lá você vai encontrar o melhor site de apostas do mundo Você consegue tirar um dinheiro facinho se você for mais Então, meus rapaziada, é isso, bora pro vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau